Olá, meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Desejo, espero que sim. Aqui, graças a Deus, estamos todos bem. Já com muito carinho, peço a todos vocês, quem não for inscrito, inscreva-se no canal, seja bem-vindo, quem está chegando. Então, ativa o sininho para que todos os conteúdos que eu postar chegam até vocês. Dá o like, o like é muito eficiente para o nosso canal, ensinar o que vocês estão gostando do conteúdo que eu posto. Compartilhe com os amigos, familiares, essas dicas que eu passo para vocês. Comente, pergunte, comentários são totalmente de vocês, tá bom? Eu vou fazer um pequeno vídeo, só para passar uma dica para vocês, e também para vocês ficarem atentos às suas lindas suculentas. Olha, essa suculenta deu um ácido floral muito grande, olha aqui. Tem essa aqui e tem uma que está enorme, vou ter que até abaixar para vocês verem, ó, enorme. O que acontece? Quando vocês verem formigas subindo na sua planta, vocês prestem atenção, porque estão com coxonilhas, aquelas coxonilhas estranhas, que é, assim, aquele meladinho branco. Aí, hoje eu vim aqui, ó, olhar, né? E quando cheguei, estava cheio de formigas. Agora, elas saíram, porque eu mexi, né, com o vasinho, então elas foram embora. Mas ela acaba com as nossas plantinhas. Olha aqui, ó, essa planta, a gente está cheia de filhinhos, vocês estão vendo, olha. Ó, tem uma, duas, três, quatro, cinco. Tem cinco, ó, mudinhas já grandinhas aqui, está vendo? E olha dentro dessa mudinha, gente, olha. Está totalmente comida pela formiga, ó. Totalmente preta, entendeu? E a ácido floral, olha, eu vou mostrar para vocês, ó. Está toda melada, olha, por dentro, toda melada. Ó, horrível, que é a coxonilha. Parece até um açúcar, entendeu? Deixa eu mostrar para vocês, não sei se dá para vocês verem. Parece até um açúcar, ó, que está na folha. Aí, as formigas sobem mesmo e vai acabando com tudo. E elas vai comendo, comendo e vai acabando com a planta. Ó, mancha as folhas. Olha que dó. Essas folhas lindas, toda manchada. Das formigas, gente. Está vendo? Então, fica atento aí, né? Dando essa dica para vocês. Para vocês observarem, é, antes de acabar com as suas suculentas. Olha aqui no meio, ó. Não sei se dá para vocês verem. Está focando. Olha. Olha. Está vendo? Elas vão comendo o miolinho da planta. Aqui, ó. Aqui embaixo está cheio de mudinhas. Porque, como ela é uma planta alta, aí eu coloco as folhinhas aqui embaixo, ó. As folhinhas vai dando um monte de mudinhas. Olha. Quantas lindas mudinhas. Tem que dar uma pendente aqui, ó. Aí vai enchendo mudinhas. Porque tem espaço, né? O vaso é largo e... Colocando as folhinhas e ela vai enchendo aí de mudinhas. Lindas mudinhas. Olha, gente. Ela está com o caulo bem alto, olha. Está vendo? Olha. Bem lenhoso, bem grosso. Mas eu acho linda assim, sabe? E agora, o que eu vou fazer com vocês? Para não prejudicar mais as minhas mudinhas, né? Eu vou tirar as florais. Olha. Essa aqui que está assim, ó. Esse buraco aqui, o que eu faço? Eu tiro todas as folhas que... Assim, tipo assim, ó. Eu tiro todas as folhinhas que estão, ó. É... Projudicada aqui, né? E limpo bem limpadinho. Aí desinfeto, né? Com o leite e água. Bem desinfetadinho. E agora ela começa a brotar mudinhas aqui para fora, entendeu? Aí a brota do miolinho vai encher de mudinhas. E aqui eu vou cortar as asas florais. É... Junto com vocês, ó. Vou cortar aqui. Ó. Essa aqui, ó. Já está grandinha, ó. Vou cortar ela. Junto com vocês. Não sei se vocês estão da paveira aí. Estou com a tesoura aqui. Está bem lenhosa já. Ela está bem... Bem lenhosa mesmo. Vê se eu consigo. Estou com a mão só aqui. Eu vou deixar... É... Duas folhinhas, né? Porque... Para brotar de novo. Cortei as florais, ó. Olha aqui. Ela está linda, ó. Grandona. Vou pôr aqui. Vou cortar essa aqui, ó. Que está enorme. Vou mostrar para vocês como ela está grande, olha. Tudo cortada. Olha como ela está grande, ó. Enorme. O que eu faço agora? Vou tirar todas as folhinhas que estão aqui. Que estão aqui. Que estão infetadas, né? Vou colocar na água com leite. Vou desinfetar e vou colocar no berçário para dar muitas mudinhas. Olha, gente. Como ficou bem agora. Agora eu deixei esse toquinho aqui, ó. Que não está afetado. Ela vai dar uma mudinha aqui. E deixei mais um toquinho aqui, ó. Também. Que vai me dar outras mudinhas. E, como já mostrei para vocês, ela dá mudinha pelo caule também, ó. Está vendo? Pelo caule. Olha, tem cinco mudinhas aqui. E fora as que estão aqui embaixo. Que eu joguei as folhinhas. Estão cheios de mudinhas, gente. Então, é isso, gente. A aste florais é muito lindo. Nas suculentas. Mas, tem que prestar bastante atenção. Porque ela dá coxonilha e afeta a nossa plantinha. E fica feia assim, ó. Ó. Igual aqui, ó. Aqui, eu vou tirar tudo esse meinho, raspar bem e desinfetar. Logo, ela vai estar pronta para receber mudas, lindas mudas. E, aqui ficou assim, ó. Está vendo? Deixou um toquinho. Para nascer mais mudinhas. E, assim, eu vou tirar essas folhas que estão aqui, ó. Afetada, ó. Toda feia. Também vou colocar em um lugarzinho, né. Para ver se dá algumas mudinhas, né. E, ficou assim, gente. Olha. Que lindo. Que vai ficar. Vou dar uma fofadinha também nessa terra aqui. E vou colocar o NPK 101010. Que eu uso aqui. E ela vai continuar linda e maravilhosa. Olha como está grande. Está vendo? Mas, as danadinhas vieram aqui judiar da minha gorduchinha. Fiquei triste. Ainda bem que eu vi a tempo, né. Olha. Vi a tempo. E, consegui cuidar dela. Apesar de algum estrago já. Mas, já está assim, bem bonitinho já. Tá bom? Então, aí, é assim. Tá bom? Vai ficar lindo assim, ó. Maravilhoso. Tá bom? Espero que vocês gostaram da dica, tá? E, que sirva pra vocês, né. Que vocês prestem atenção também nas suas colentas. Quando tiver aço florais. Porque tem pessoa que gosta, né. Da aço florais. Mas, tem que observar. E, também, não é muito bom deixar aço florais na planta. Por quê? Porque ela dá esse problema, né. De coxunilha, né. E, também, às vezes, tira a força da planta também, né. Então, tem que ficar atento. Ver se ela está bem, né. Pra poder continuar com as hastes. Se não, corta rapidamente, tá. Pra que ela continue linda e maravilhosa. Vai desculpando o barulho aí. Teve um vizinho que gritou a cachorrinha dele. Carro passando na rua. Mas, assim, né. Não tem como a gente esconder esses barulhos, né. Que a gente tem que gravar. Quando a gente tem o templo da gente, né. Então, é isso. Espero que vocês gostaram da dica. Gratidão a todos. Fica todos com Deus. Deus, primeiramente, na nossa vida. Paz. Saúde, né. E, o restante, nós conquistamos com a força. A força do nosso Deus. Deus abençoe a todos. Um beijo no coração. Abraço. E, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.